Eu tô aqui nesse jogo e olha só o que que tá acontecendo KKKK, que podre, só tem fraco aqui, KKKK Carlos, seu barco é podre Marcelo, o que é esse símbolo aí no seu nome? Oxi! O que que ela falou, Carlos? Nada a ver Ela tá humilhando todo mundo do servidor Aqui, tá humilhando o Carlos, ó Carlos 50, 188, ui, 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 oxi Esse jogo aqui é um jogo de barco Onde a gente precisa conseguir os melhores barcos Se eu clico aqui, dá uma olhadinha o que vai acontecer Vai aparecer aqui o barco inicial E aqui depois vai aparecer o outro barco Oxi! Starter? Ah não, esse aqui é outro barco É o Mega Então eu preciso completar esse jogo e conseguir aqui os melhores barcos Só que do nada, eu entrei aqui nesse jogo e olha o chat Marcelo, o que é esse símbolo aí no seu nome? Caraca, você é... Ó, tá me xingando Ela mandou três vezes Caraca, você é... Caraca, você é... Marcelo, me responde por favor Aff, não responde, deve ter um barco podre também KKKKK Oxi! Do nada, velho Acabei de entrar no jogo e já tô sendo xingado Pera aí, velho Vamos fazer uma coisinha aqui Deixa eu ver o que tem pra comprar de Robux Oxi! Eu, hein, menina Porque você tá falando isso do nada Tá ficando doida, é? Você gasta Robux nos seus vídeos Agora entendi porque você é... Oxi! Tem Robux Tá doida, é? Não tomou seus remédios hoje? Vai tomar seus gadernal, menina esquisita KKKKK Do nada eu entro no jogo e tô sendo xingado Não, eu tenho que falar alguma coisa aqui KKKKK Sem Robux você não é nada KKKKK Ah, não, velho Falou que sem Robux eu não sou nada Dessa vez eu não vou deixar isso acontecer Sem Robux eu não sou nada? Oxi! Tem um cara andando de iate ali, ó Olha lá Esse ali é milionário, fi Daqui a pouco vai ser eu Isso! Eu duvido você pegar o meu iate O melhor do jogo sem gastar Robux Quer ver eu zerar esse jogo sem gastar Robux? KKKKK Você não consegue, seu podre Você é hater? Do nada me xingando aqui Pessoal estranho Vem aqui Vê meu iate Coitado Caraca, velho Eu não sei se isso aqui é xingamento Ou ela que tá me zoando Não é possível Olha o tanto de tags Do nada eu entro no jogo Tá falando que eu sou podre Que eu não gasto Robux Que que é isso? Meu pai Meu pai É rico E eu posso comprar Robux infinito Oxi! Eu não tô nem aí pro seu pai Ele que se lasque pra lá KKKKK Vê, eu não tô entendendo é nada Do nada eu entro no servidor A menina fala que o pai dela pode comprar Robux infinito Eu não preciso do meu pai pra comprar Robux infinito Porque eu já tenho Robux infinito O próprio Roblox me deu Por isso você é podre Eu vou na ilha sua Se prepara sua louca Pera aí que eu vou na ilha dela então Mas pra mim na ilha dela Eu posso pegar um barco muito top Igual aquele cara lá embaixo Ou eu posso comprar isso daqui Mas ela falou que eu gasto muito Robux E aí eu sou podre Então dessa vez eu vou mostrar pra ela Que eu não sou podre E não vou gastar Robux Você deve ter uma canoa Enquanto eu tenho um cruzeiro Oxi! Ainda bem que daqui a pouco Eu tô indo lá no cruzeiro do Neymar Porque hoje eu vou ver o menino Ney Se liga aqui Rapaz, o cara tá louco Como assim canoa? Tá ficando louca? Eu falei Eu tenho jet ski do Bolsonaro Mas deu tags Bolsonaro Oxi! Olha lá! Não dá pra escrever Bolsonaro Agora pra escrever Lula pode Olha isso Não dá pra escrever Bolsonaro E Lula pode Que que é isso Roblox? Tá virando só um partido? Tem que ter dois Porque você é podre Você vai ver a canoa sua louca Vai tomar seu remédio De gadernal maluca Do nada O menino tá me xingando aqui Que que é isso? Tá falando que eu não posso gastar Robux? Eu vou comprar o cruzeiro do Neymar Sem gastar Robux Fica preparado aí cangaia Oxi velho Do nada! Tá, deixa eu ver então O que que eu posso fazer aqui nessa ilha Ó, eu tô numa ilha aqui né Pera aí Calma lá, calma lá O que que eu tenho que fazer aqui primeiramente? Eu entendi Eu tenho que construir aqui O primeiro barco Que é o barco do starter No caso o barco inicial Então eu vou clicar aqui pra usar Meu Deus, que que é isso? Oxi! Do nada Fica triste não seu podre Se contente com esses pedaços de tábua aí KKKKK Oxi! Do nada Me falando que eu tenho aqui uma canoa E meu barco é pedaço de tábua Olha aquilo lá velho Que top Agora você vai ver Eu não vou gastar Robux Então tá Eu preciso aqui ó Construir essa base de 5 Pronto Comprei Ah, agora eu tenho outras duas aqui pra tá construindo Lembrando que esse jogo vai tá na descrição Pra vocês jogarem Vem aqui construir um mega barco gigante Super maciço O louco Eu duvido Ela tá duvidando que eu vou fazer um mega barco Sem gastar nenhum Robux Vai ser agora Então eu vou construir aqui ó Bem rapidinho com 10 Agora com mais 10 E ó Já tô construindo aqui a base do barco Pra quem não sabe Essa aqui é a base do meu iate super top Tem eu gigante ali ó E agora eu vou tá comprando aqui Esse daqui de 25 Pronto Construi mais um pedacinho E aqui eu tenho mais um pedaço de 35 Comprei aqui também Ó Tá ficando top esse navio Daqui a pouco eu vou tá utilizando ele E aqui tá falando que eu já construí 18% Desse barco Então vamos lá Eu já tô construindo meu barco Sem gastar Robux Sua pedra Do nada chamando a menina de pedra Vamos comprar esse de 50 A gente já tem aqui ó O arpão E agora vamos comprar esse outro aqui de 50 também Ó Já tá ficando top hein Isso daqui também Opa velho Pera aí Tô vendo uma coisa aqui Olha só que doideira Sabe o que eu vou fazer? Na verdade Eu vou tá comprando aqui ó Eu disse que eu não ia gastar Robux Mas eu vou gastar Robux É isso sim rapaz Ela não vai saber que eu tô gastando Robux Então shhh Tá de boa Tá tranquilo Eu tenho um iate de ouro Dá jangada Seu pobre 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 Calma lá velho Essa menina vai vir alguma coisa Eu vou comprar aqui Mas ela não vai saber disso aqui hein E mantém segredo Vamos comprar aqui O tripo de dinheiro 3 vezes dinheiro 400 Robux Acabei de comprar Muito top Agora sim hein Vou tá ganhando 3 vezes mais dinheiro Por que você fica falando essas coisas de mim? Eu nem te conheço Agora tem mais 3 coisas aqui pra me tá comprando Que no caso são os bancos Vamos comprar aqui esse banco Esse outro banco Esse outro banco Pronto Fica até negócio douradinho aqui velho E aqui é a entrada que custa 125 Acabei de comprar também Esse daqui custa 175 Já tá dando formatinho muito top nesse iate Tô gostando Porque você não é nada sem Robux Caraca velho é mesmo Eu não deveria ter comprado esse 3 vezes cash Pra tá humilhando essa menina Porque ela disse que eu não sou nada sem Robux Eu tinha que provar pra ela Que eu sou sim um Robux ou sem Robux Mas eu vou coletar meu dinheiro aqui Eu não tô nem aí pra opinião dela Coitada de você Você disse que seu pai podia comprar Robux infinito Não tô entendendo Ela fala que pode comprar Robux infinito E fica falando que eu não tenho Robux Como assim? Não, não Eu tenho Robux e gasto os Robux hein Por que que eu não tô ganhando dinheiro aqui velho? Nada Cadê meu dinheiro? Eu já tô aqui nesse jogo faz meia hora E eu não sei o que que tá acontecendo Eu não tô ganhando nada de dinheiro Olha ali ó Tá vendo? Zero E aqui tá falando que eu tô ganhando 14 de dinheiro por segundo Mas não tem nada aqui acontecendo Olha isso aqui ó Não tem nada aqui Aqui que eu tenho que coletar o dinheiro Mas não dá pra coletar Porque não tem nada Eu acho que esse jogo bugou velho Bugou demais aqui Então já que eu sou um cara muito louco Olha só o que que eu vou fazer Vou clicar aqui pra tá comprando dinheiro Porque eu sou muito maluco E vou comprar aqui ó Logo 100 mil de dinheiro Essa menina ela tem 87 mil de dinheiro Nossa E eu que acabei de entrar Já vou conseguir 100 mil Mas aí eu acho que ela vai desconfiar velho Porque eu tô gastando Robux né Porque tipo eu tô com 140 E do nada vai pra 100 mil Eu acho que ela vai desconfiar E apareceu que eu sou VIP Oxi Mas eu nem comprei nada de VIP Olha como é que esse jogo é maluco Ele me deu VIP de graça Porque quando eu clico aqui ó Ele vai falar pra me comprar o VIP Ou não Ou não Ou não Deixa pra lá Eu acho que eu comprei sem querer nem vi Menina você fez alguma bruxaria Eu não tô ganhando dinheiro Ainda bem que o dono do jogo vai entrar E vai me dar 100 mil KKKKK Oxi O dono do jogo vai entrar aqui E vai me dar 100 mil Aham Eu sabia Oxi ela sabia o que? Ela tá ficando doida? Não tô entendendo Sai fora Essa menina tá ficando é maluca velho Isso é desculpa Pra usar Robux Ih lascou Eu acho que ela descobriu o meu segredo Mandou emote de cocô Tá de sacanagem Não é não O dono é meu amigo Ele vai me dar 100 mil de dinheiro Duvida? Aham Vai dar 100 mil o dono O dono vai entrar aqui Olha aqui o 100 mil que vai aparecer na minha conta agora 800 ebooks Tá muito baratinho Doído Oxi Doído o que? Vou comprar por 800 ebooks aqui Acabei de comprar E já tenho 100 mil É duvido sua burra Aprende a falar português Anta Olha aí Consegui 100 mil do dono KKKK E você aí com esse dinheirinho Meu Deus O que que é isso velho? Um iate de ouro Eu acho que é ela Filha da mãe Ela tem um iate de ouro Olha aí o meu iate de ouro Aqui A menina veio aqui na minha ilha Só pra se amostrar com esse iate de ouro Olha que filha da mãe Seu podre Filha da mãe Ela tá com o iate de ouro aqui Me humilhando Tá de sacanagem Eu não acredito nisso E eu ainda tenho um cruzeiro Calma aí que você vai ver Olá Tá metendo as manobrinhas Caraca Que desgramado Eu não tô acreditando nisso Ela tá fazendo só as manobras Cara Que que é isso? Eu preciso agora terminar o meu iate velho Ainda bem que o dono do jogo Me deu 100 mil Eu vou fazer esse meu iate agora velho Vou acabar tudo Tá de sacanagem Eu não vou deixar isso acontecer não A menina tá de brincadeira com a minha cara velho Ó Vou comprar isso aqui tudo Já vou terminar esse iate aqui Não tô mais aguentando Deixa eu terminar de comprar tudo aqui desse iate E aí eu já vou ter acabado E já quero pegar o meu iate de ouro também velho Eu não tô acreditando Tá de iate de ouro Oxi Iate todo bugado Você comprou VIP Já gastou Robux Podre Acabei de concluir aqui o primeiro iate Esse daqui do starter E agora eu tenho que concluir O Tatiana Por que que o iate tem o nome de uma mulher? Olha só o que eu vou fazer Vou clicar aqui pra tá dirigindo hein Ó Agora sim Filha da mãe Eu vou atrás daquela menina agora Volta aqui sua cangaia Ah olha que esperta né Iate de ouro é nada fi Que menina safada Ela simplesmente troca a cor do iate Aí ela colocou de ouro pra falar que é isso Olha que desgramada cara Ó Cadê ela? Ela sumiu Eu acho que ela tá bem ali ó Olha lá Vendo ela é bem ali Ela tá bem ali ó Nossa doido Olha o tamanho do iate dela Caraca que des... Nossa o que que é aquilo ali velho? Parece uma madeira gigante Ó Nossa esse iate é muito melhor que esse daqui Vou ter que construir esse daqui também ó Esse daqui é o da Tatiana Certeza Caraca Olha que top Ela acabou de me pintar de ouro Pra me enganar Nossa que top esse iate velho Ó Nossa é um cruzeiro É um cruzeiro Pera aí que eu vou bater nesse iate cara Calma aí que isso não vai ficar assim não Pera aí Pera aí Volta aqui Volta aqui Volta aqui Eu vou lá no iate dela velho Eu vou lá no iate dela Calma aí Vou voltar aí pra você ver o quanto você é podre KKKK Cadê velho Onde que é esse negócio de dirigir esse iate? Calma lá Deixa eu ver onde que é Ó Iate é top demais Caraca velho Que top É não é tão top assim também não né Tem um buraco aqui do nada Oxi Buraco é nada Tava carregando Tem um buraco aqui ainda né O negócio tá todo bugado Ali ela tá aqui em cima É ela Filha da mãe com esse iate Tá se achando com esse iate né Sai do meu cruzeiro Podre Oxi Do nada velho Calma aí que eu vou voltar lá agora E ela vai ver Vou terminar de construir o meu iate Porque eu já tô ficando estressado Sim O Neymar pode vir aqui Só o Neymar né Eu mesmo não posso ir lá não Deixa eu clicar aqui pra tá construindo o último iate É esse iate mais top É aqui ó Tô vendo que o iate parece uma baleia Tão grande que ele é ó Mas tá top hein Vamos terminar de construir esse iate aqui Muito top Só continuar comprando aqui Top Calma lá O Neymar não vai querer ir nesse iate boca de porco não Ele vai vir no meu sua louca Do nada Deixa eu terminar de construir esse iate aqui Tô construindo várias paredes aqui Também o sofá e tudo mais Caso agora eu tô comprando os móveis Mas como eu comprei aqui muito dinheiro Tá bem de boa né Eu simplesmente venho aqui Construo todo esse iate E acabou velho Não preciso nem aqui ter um pouco de dificuldade Pra conseguir dinheiro Nossa Tem até academia nesse iate Cê tá maluco Iate é muito top Deixa eu construir todo esse iate aqui E daqui a pouco eu volto pra mostrar Nossa Tem até sauna Sauna Caraca Caraca o iate é poderoso hein Eu acho que essa parte de baixo Que eu já construí tudo Ainda sobrou 40 mil É Meu dinheiro tá acabando um pouco né Mas Ó Agora chegamos aqui na parte de cima Nossa Nossa eu buguei dentro da parede velho Lascou E agora O que que eu faço Nossa eu buguei dentro da parede Vou ter que resetar O iate é o seu O meu é O meu é um cruzeiro Melhor que o Titanic É igual o Titanic Vai afundar essa porcaria Deixa eu terminar de construir meu iate Vou deixar essa menina pra lá Porque eu já tô ficando aqui ó Até entediado de conversar com ela Precisa aqui logo construir esse iate top E tá ficando caras parada Vou comprar aqui ó Mais 100 mil É Eu acho que vai ficar um pouquinho caro esse iate tá Mas vamos comprar aqui mais 800 robux E aí vamos terminar de construir ó Nossa Essa aqui é a sala Onde a gente fica Aqui são os sofás É Eu acho que finalizando aqui Só vai faltar ali embaixo E terminou Vou lá construir os lá de baixo logo Vim aqui embaixo pra tá construindo E você pode ver que é muita coisa pra construir Cê tá maluco Ó Aqui é a cozinha Velho Isso aqui é um iate super poderoso Isso aqui Nossa Aqui deve ser só iate de bilionário Nem milionário fica no iate desse não É bilionário Que fica aqui Ó Ainda tem várias coisas aqui pra tá construindo Mas é tudo baratinho É baratinho nada Porque acabei de comprar 100 mil E já tá acabando meu dinheiro de novo Aqui ó Aquela parte do buraco Ah tá Aquela parte do buraco No caso seria aqui A cama Ó Não dá nem pra vir aqui velho Que bug Ó Uxi Do nada Beleza Tá faltando construir só lá em cima agora Pra gente tá finalizando esse iate super top aqui E aí sim eu quero ver essa menina ficar se achando Porque eu vou ser mais rico que ela O meu dinheiro acabou de acabar E eu vou ter que comprar aqui agora Mais 100 mil de cash né No caso eu não tô conseguindo ganhar dinheiro nesse jogo Porque tá bugado Mas eu tô conseguindo comprar Comprar não vai ter bug não né Dono do jogo Tá de sacanagem Pronto Acabei de terminar o iate Aqui é onde a gente vai dirigir Ó Muito top É ela vindo aqui? Eu acho que é ela aqui Não Não é ela não E agora eu vou tá colocando a cor de ouro E agora sim velho Cor de ouro muito top Rapaz Agora eu vou ir lá na ilha dela Pra zoar da cara dela Tô chegando aqui na ilha dela E dá uma olhadinha no Titanic Rapaz Não é nem Titanic Esse aqui é o cruzeiro do Neymar Tem até um cara vindo ali atrás de mim Oxi Tem outra ali também Que que é isso velho Agora sim Sua cangaia Cheguei aqui Aqui com o melhor barco Pronto Vou estacionar aqui na frente dela E filé velho Agora sim Top demais Ela tá vindo aqui? Será que é ela aqui? Nem sei se é ela Mas vou estacionar aqui na frente da ilha dela Só pra zoar ela E aí sim Deixa eu vir aqui Eu acho que dá pra mim comprar jet ski aqui Será que eu consigo usar o jet ski dela? Não, não dá pra usar o jet ski dela Mas olha que top Esse at gigante Muito doido E finalizamos aí né velho Conseguimos aí o at mais top do jogo Lembrando que o jogo tá aí na descrição Olha lá Aí ela até parou de falar Aqui ó Como começa isso aqui Colega sou burro Cheguei agora Chegou um cara aí do Para de xingar ele E é isso velho Finalizamos aqui o jogo O link vai tá na descrição Eu só tô em dúvida agora Pra ver o jet ski velho Vamos comprar o jet ski De 200 robux Porque eu quero ver se ele é top Ou não Vamos comprar ele aqui Eu acho que ele é muito rápido Aqueles barcos gigantes ali Nem vale a pena Eles são muito devagarzinho Então esse daqui de 200 robux Com certeza vai ser muito melhor E muito mais rápido Vou comprar esse daqui E pronto Ó a velocidade Nossa mil vezes melhor Chega aqui de jet ski De boa Rapidão Tá vendo aqui ó Velocidade 135 por segundo Aquele barco tava chegando a 20 De velocidade por segundo Então tá aqui provado Que o jet ski de robux É bem melhor Só que eu fico todo estranho No jet ski É isso velho Fiquem teus com Deus Jesus amou vocês Não esqueça disso Jesus amou vocês E só dando aquele rolezinho De jet ski agora tá Ó ó Rapaz o cara é bom demais Quem que é aquilo ali velho Tem alguém ali Mas é isso Fiquem teus com Deus Jesus amou vocês E tchau Fui